AQUI NO PUDO DO SULO RITIBO LOCO NATALINA RITIBO LOCO NATALINA TAMBETO POUQUIM ESSA AGORA SEM DESCHA ROLO A DESCHA Vai começar pro tari Vai começar pro tari Vai começar pro tari Vai começar pro tari Valeu Nathalina Vai Calica vem Aumenta o som caralho Tá com medo do que? Vamos conversar RITIBO LOCO 15 minutinhos de sacanagem Pai o chá 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 É VAPO VACO O LUT deixa a banca no das pernas O LUT deixa a banca no das pernas O LUT, O LUT, O LUT, O LUT É ele! Vem com a tropa do ZOLU Vem com a tropa do ZOLU Vem com a tropa do ZOLU Pra todas as novinhas do TicToc Só no facinho vai Vem! Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vem com a tropa do ZOLU 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 Oi, Vem com a tropa do ZOLU Oi, 25 de dezembro Clime especial 25 de dezembro Clime especial Pra família, ela toma ceia no bairão Ela toma, 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 toma Toma, toma, toma Tchabu! Tchabu! 25 de dezembro 25 de dezembro 25 de dezembro 25 de dezembro Vem que vem, vem que vem Aumenta o som, tá começando, chama Piquezinho Meia noite eu sumi, o couro tá comendo Meia noite eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Fudendo, 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 fudendo Comigo pode pode com ajeitinho E bota, e bota, e bota, e bota Pode com ajeitinho E bota, e bota, e bota Pode com ajeitinho E bota, e bota, e bota, e bota Pode com ajeitinho Vamo né, vamo né, aquele pique só pra relembrar Só pra relembrar, vem que vem, vem que vem E esse que te 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 e Zulu Falou Pra eu a Quando me vê sentar Tu vai acordar quando me sentir I love you baby Esse é o macete da mina aqui Tem liça dançando assim Rebalançando em mim Fala pra ela assim Zulu Vai mostrar o pedido pra mim Pina esse rabidão Ela já tá louca Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido pra mim Pina esse rabidão Ela já tá louca Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua louca Piquezinho do Ney, véi Neymar 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 Me bota tudo Vamos f XYL Código, código Senso comigo Neymar Mas tem que ser no sigilo Dyncom Vamos tá quin stuff Dyncom Por aqui, posso, por aqui, posso, sei que não é brilhão E pode, amor, minha barra logo, já que tem terra logo O baile, o baile do Brooklyn, gosto de correr pirim O baile, o baile do Brooklyn, gosto de correr pirim Nem meima, não para, não embota com força latenta Nem meima, não para, não embota com força latenta É babo, babo, na tcheca tcheca Hoje você sai do jogo, mandando das terras É babo, babo, na tcheca tcheca Hoje você sai do jogo, mandando das terras E te moloco, Natali, te resolu o que lançou Aqui no mundo do zooli, refuso, refuso Tudo, tudo do zooli, do trigo e do tazão, o levo Ele é de Narnes Ele é de Narnes Ele é de Narnes DJ Zulu não é desse planilha Desce Bem do ritmo, Natalheiro Usando o que vai se contar Bem do ritmo, Natalheiro Usando o que vai se contar Eu vou pincelar na tua tcheca Pincelar na tua tcheca Hoje não é treta do Zulu Treta, treta do Zulu Eles me fogem, pode, 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 pode com pressão É que o golpe tá aí, velho Zulu, te amo Zulu, te amo Não é uma porra nenhuma Só quer extorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Não é uma porra nenhuma Só quer extorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só dá pro do Rony no pelo Não é uma porra nenhuma Só quer extorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só dá pro seu meio no pelo Vai dar a bucetinha Vai dar a bucetinha Vai dar a bucetinha Da pra roumar dinheiro, tá fodinho Vai dar a vocetinha, vai dar a vocetinha Vai dar a vocetinha, pra querer quase dinheiro As putas sabem quem é quem Quem tem carro, quem tem moto, quem tem grana, e quem não tem Desde novinha ela aprende que a mãe, já virou minha profissão Não olham pra quem tá fodido, e dá a voceta pro chefão Você ta puxa forraram Uma pohra nenhuma, só quero extorquer meu dinheiro Tá doido para engravidar por um suco só fade comigo no pelo Uma porra nenhuma só quero extorquer meu dinheiro Tá doido para engravidar por um suco só da wisdom no pelo Uma porra nenhuma só quer extorquer meu dinheiro Tá doido para engravidar por um suco só da zu smart Radio´Selmi' no pelo assassino de porra a porra toda Porra lorruca e lava treta Eu gosto muito pra c****** Eu gosto muito pra c****** Onde o casteiro começou? Eu não posso falar foi da treta? Empurre! 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 Empurra na buceta! Empurre! 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 Empurra na buceta! É o impacto do meu saco Batendo na tua puta Pumbalapumba Olha, 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 olha quem tá vindo ali Tropa do Zulu Vem pro baile do Zulu Pra sentar pros irmãozinho Vai passando no trenzinho Desfila com a tropa Esse é o Zulu Comedor de xoxota Vai passando no trenzinho Desfila com a tropa Esse é o Zulu Comedor de xoxota 2022 é o ano do resultado 2022 é o ano do resultado Vou assumir os filhos Que eu fiz no ano passado Sem briga por favor Não quero zu 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 É muita puta querendo O DJ Zulu Sem briga por favor Não quero zu 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 É muita puta querendo O DJ Zulu Meu pau tá solteiro Pode vir sem medo Meu pau tá solteiro Pode vir sem medo Piquezinho Piquezinho Chama Piquezinho do modinha Naquelas que dança mais Vai começar Vai começar Naquelas que dança mais Vai começar Piqui Piqui Piquizzi Piqui Piqui Piquizzi 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 Só de olhar pra ela acelerou Meu coração Só de olhar pra ela acelerou meu coraço Me dá folga catucadão, catucada no bucetão Catucadão, catucada no bucetão Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada Mas empurra na tchuca, puxa na nuca Dá tapa na cara, dá tapa na p... Empurra na tchuca, puxa na nuca, dá tapa na p... Tchati, olha pra ela acelerou meu coro ação Tchati, olha pra ela acelerou meu coro aación A tua catucada no bucetão Indonesian como bucetão Boceta no bucetão, ind guten spinning Tchati, olha pra ela acelerou meu coro ação Tchati, olha pra ela acelerou meu coro ação A tua catucada no bucetãorodu посenerou meu coro a căian Seja bem-vinda, tu tá na base dos cria, brota a chama, faz amiga que com nó não tem caô. É putaria a que usa o Lu e Tima, e tu jogando pra cima pra tropa do Sem Amor. Putaria da Arábia, hoje cria hit-boa. Putaria da Arábia, hoje cria hit-boa. Joga xerequinha pra tropa do Sem Amor. Ela jogando pra cima, ela jogando pra cima, ela jogando pra cima, ela jogando pra cima pra tropa do Sem Amor. Oi, vem, 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 vem Pula o muro, pode, vem, que eu tô na nota lazir Pula o muro, pode, vem, que a penha tá lazir Em noite de meia a meia em direção da fada Hoje não é fuga nos cana, hoje é fuga na mãe Oi, vem, 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 vem Segureca de pisca piscas, quando vê o papa bom É na cama de presente, tamo pão no xerepão Mas essa mina é mó safada, ela quer dar pra geral Geral que é marginal, geral que é marginal Pique de festa junina aqui no baile de favela Tu pega na minha cobre, eu pego na pele Pois vem, 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 vem Pois vem, 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 vem Pois vem, Gaza, meu cavão, vou tacar nessa bugsíta Vou acabar com esse teu medo que tu tens pica, pica Pois vem, 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 vem Pois vem, 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 vem Hoje que tu conhece o puteirinho da p... A Patrícia brotou, pronta pro caô E só mexeu a bunda quando o Zolo tocou Louco de lance, louco de bala Hoje que tu conhece o puteirinho da p... A Patrícia brotou, pronta pro caô Hoje que tu conhece o puteirinho da p... Hoje que tu conhece o puteirinho da p... A Patrícia brotou, pronta pro caô Hoje que tu conhece o puteirinho da p... A Patrícia brotou, pronta pro caô Hoje que tu conhece o puteirinho da p... A Patrícia brotou, pronta pro caô E só mexeu a bunda quando o Zolo tocou Louco de lance, louco de bala Hoje que tu conhece o puteirinho da p... A Patrícia brotou, pronta pro caô Hoje que tu conhece o puteirinho da p... A Patrícia brotou, pronta pro caô P... A Patrícia brotou, pronta pro caô P...